O Cine Teatro São Luís comemora hoje 60 anos de inauguração. Depois de passar anos fechado, agora o local voltou a fazer parte do cotidiano dos fortalezenses e também um dos principais equipamentos culturais da cidade. Logo ali, em frente à Praça do Ferreira, a fachada do prédio é reconhecível e chama a atenção de quem passa por aqui. Nas últimas décadas, as letras vermelhas da Marquise anunciaram os principais títulos e estrelas da Sétima Arte. A experiência já começa na sala de espera e segue pela sala de exibições, onde o maior encanto aqui vai além do que vai ser exibido naquela tela. Não é difícil encontrar quem tem alguma lembrança nesse local. Tinha 10 anos de idade. O primeiro cinema que eu assisti foi o Estrapalense, o São Luís. Gilda, que eu era de menor, tinha 16 anos. Para entrar, eu entrei escondido acolá. Bem rua, né? Bem rua, você não assistiu aqui? Estreia aqui, bem rua. É um marco aqui no Ceará, entendeu? Acho que é uma diversão. Quando a gente não tem, está sobrando tempo de serviço, tem a fazer, a gente vem aqui e se divertir e espero que seja por geração em geração. Tudo começou com a ideia de um cearense visionário que queria construir o mais belo cinema do país. Depois de anos de construção, no dia 26 de março de 1958, era inaugurado o Cine São Luís. Após anos sendo um dos principais cinemas da cidade, o local caiu em desuso. Mais como nas histórias dos enredos dos filmes que foram exibidos aqui, a história do cine-teatro deu uma reviravolta e ele voltou a ser um dos lugares mais frequentados e queridos da cidade. Foram anos fechados, entregue a ação do tempo. Mas em 2011, o prédio foi adquirido pelo governo do estado. Passou por uma enorme reforma, restauração e também foi reformulado. Hoje é um cine-teatro. Assim pode receber o maior número de manifestações artísticas e assim diversos públicos. São Luís, ele é assim, ele é essa casa plural, acolhedora, diversificada, trabalha com todas as idades, crenças e aí, então assim, a programação reflete essa diversidade. Atualmente, o equipamento é também o primeiro ponto da política audiovisual aqui no Ceará. Ele é a cabeça de rede, juntamente com os dois cinemas do Dragão, para a rede de exibição de cinemas públicos no estado do Ceará. Esse ano iniciamos as obras de 20 salas de cinema no interior do estado, que vai estar compondo também com São Luís, tanto para a difusão do cinema brasileiro, mas também do cinema produzido no Ceará. Nessa nova fase, o cine-teatro representa mais do que acontece dentro dessa sala de exibição. É também um passo importante na revitalização do centro da cidade. A data de hoje serve para lembrar que, mesmo 60 anos depois, o Cine São Luís consegue ainda acompanhar o seu tempo. E esse ano é um ano de afirmação da história do cinema, que é agora cine-teatro, mas também do seu futuro. Eu acho que a gente está aqui construindo os próximos 60 anos com esse sentido, sentimento de apropriação do cearense, do portalizense, com esse equipamento tão importante para o nosso estado.